Eu vim te buscar. Você falou com seu pai? Ele disse que você não tá grávida. Que ficou desequilibrada com as compras que ele fez. E veio embora. Lembra que antes de você viajar, eu queria te falar uma coisa? Era isso? Não. Não era isso, não. É muito mais sério. Eu queria ter falado. Não fala mais nada. Não fala mais nada. Não precisa. Eu já sei de tudo. Sabe? Por quê? O que você tem pra me contar, eu já sei há muito tempo. Ruth. Então você sabe? Você é minha, Ruth. Desde quando? Faz tempo. Mas... Eu sonhava tanto com esse momento. Eu queria tanto que você falasse. Como é que você descobriu? Eu fui juntando as coisas, fui... Montando o meu quebra-cabeça. Eu fui juntando as coisas, fui... Montando o meu quebra-cabeça. Você sabia de tudo e eu... Fingindo. Mas não tem problema. Hoje você criou coragem. Tá sofrendo por quê? Hã? Por que você tá com medo? Tá com medo de quê? Você sabe. Tinha medo de me perder, né? Eu tomei o lugar da mulher que você amava. Presta atenção numa coisa. Quando eu... Confirmei o que eu já sabia... Eu me senti o homem mais feliz do mundo. Porque eu sempre te amei. E vou continuar te amando pro resto da minha vida. Juro. Eu juro. Eu sempre te amei. Desde o primeiro momento... Que eu te dei uma carona na estrada. Mas somos assim como um desenho... Talvez... Reflete e refletor... Você... As imagens que tem... As que quero... As que tenho amor... Ah, mãe, foi demais. Eu olhava pra minha cara e dizia... Sua imitação está perfeita. Mas você é a Ruth. Eu sei que você é a Ruth. É. E depois? Ah, depois eu enchi e fui embora. Mas antes eu brinquei um pouquinho de Ruth com ele. Dividi o cabelo no meio... Fiz aquela cara de peixe morto. Premi um pouquinho o queixo. Mãe, ele veio crente que eu ia entregar os pontos. Até carinho ele me fez. Só que não aguentei, né? Comecei a rir na cara dele. Fala, sabe que eu achei como fosse ter um troço? Tu se divertiu, né? É, mas isso foi só o começo. Agora, que conta? Senta aqui um pouquinho. A gente nem conversou. A senhora está tão apressada. Ai, demorou pra chegar, né? Teu pai já anda tão desconfiado. Quer dizer que ela... Pediu o arrego, né? Não aguentou o doutor Virgílio. Ó, olha a Raquel. Deve estar esperando o maridinho... Pra contar tudo pra ele. Porque afinal de contas a Ruth é tão nobre, tão honesta. Filha. Filha. Não acredito que ele venha, não. Não acredito, não. Porque a essa altura... O doutor Virgílio já falou cobras e lagartos pra ele. Raquel. O Marcos está lá em casa com a Ruth. Ele veio. Deixei os dois lá conversando e vim correndo te avisar. A senhora tinha que ter ficado lá, mãe. E a filha não podia, ela pediu pra sair. Mas e daí, meu Deus do céu? Ficava atrás da porta, escutando. Pelo menos me dava alguma informação. Será possível? Olha, quando o Marcos chegou, já tinha feito a cabeça dela. Já tinha pedido pra ela mentir que tinha perdido a criança. É. Não, menos mal. Aquela é tão tonta que é até capaz de fazer o que a senhora mandou.